Seu garçom, faço favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Pão quente com manteiga, peço um guardanapo Copo d'água bem gelada, feche a porta da direita com muito cuidado Eu não estou disposto pra ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope, um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro que me empreste uma revista no isqueiro e cinzeiro Seu garçom, faço favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Pão quente com manteiga, peço um guardanapo Um copo d'água bem gelada, feche a porta da direita com muito cuidado Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez para 344333 E ordene ao seu rosório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali da frente Mas seu garçom, faço favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, peço um guardanapo Um copo d'água bem gelada, feche a porta da direita com muito cuidado Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Qual foi o resultado do futebol Qual foi o resultado do futebol Chefe da polícia pelo telefone O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na Carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na Carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz e verás Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz e verás Ai, a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou Senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor Porque esse samba, senhor, é de arrepiar Senhor, põe perna, pamba, mas faz gozar Queres ou não, senhor, senhor, vir pro portão, senhor, senhor Ser fulião, senhor, senhor, de coração, senhor Porque esse samba, senhor, é de arrepiar, senhor Põe perna, pamba, mas faz gozar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz e verás Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz e verás Paparapá, paparapá, paparapá Paparapá, paparapá, paparapá Yeah Eu vou pra Baracangalha, eu vou Eu vou de um uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra Baracangalha, eu vou Eu vou de um uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Quem sabe canta aí, vem Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra Baracangalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Vou pra Maracangalha A Dona Irã Barbosa Não posso ficar, tem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho Faz um lá menor, modula aí pra mim Tenho minha casa pra olhar O tom ficou alto, a gente faz a modulação É Não posso ficar, tem mais um minuto com você Não, pera aí Pedir pra parar Faz aí o tom direito aí pra mim Não posso ficar, tem mais um minuto com você Não posso ficar, tem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Agora sim Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Quem tá feliz canta junto comigo, vem Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Lá 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 Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Lá 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 Quais, 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 quais Pascarigundum, Pascarigundum, Pascarigundum Que beleza Pascarigundum, 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 Pascarigundum Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando Pois já vai terminando o verão No fim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam Um perfume que roubam de ti Ai Deve agir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar faz meus sonhos Porém Porém Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas exalam Simplesmente as rosas exalam Um perfume que roubam de ti Ai Deve agir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava As meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Salve o mestre Cartol O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente Mas o sol O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem E do mal O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem O mal Será queimada a semente O amor O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor É o juízo final É o juízo final O amor Segure tudo Segure tudo Segure tudo Segure tudo Que não for demais Segure o braço Do seu namorado Olha Segure a menina Rapaz Segure tudo Que for conquistado Segure tudo Que não for demais Segure o braço Do seu namorado Segure a menina Rapaz Segure o amor Sem despedida Dando amor E lealdade Pra não terminar a vida No tal do corpo Da saudade Segure o pão De cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura E não larga Essa tal felicidade A varese é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim A varese é um defeito Você nunca foi assim Eu também tenho o direito De tocar meu tamborim Na minha casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Não tem bola pra vizinha Não se fala do alheio Nem se liga pra cantinha Na minha casa Não tem bola pra vizinha Não se fala do alheio Nem se liga pra cantinha Na minha casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga Todo mundo briga Na minha casa Ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga Todo mundo briga Quem é do mar Não enjoa Não enjoa Chuva fininha garoa Pega Homem que é homem Não chora Não chora Quando a mulher Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Má dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Má dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bola De batuqueiro Só quem fala alta é viola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Se um dia Se um dia Meu coração Vou consultar Para saber Se andou errado Será difícil Negar Meu coração Meu coração Tem manias de amor Amor Não é fácil De achar A marca Dos meus desenganos Ficou Ficou Só um amor Pode apagar A marca Do meu desenganos Ficou 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 Só um amor Pode apagar Mas porém 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 Ah porém Há um caso diferente Que marcou num breve tempo Meu coração para sempre Era o que minha gente? Era dia de carnaval Eu carregava Eu carregava Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra Anunciou O que? Portela 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 O samba Trazendo alvorada Meu coração Conquistou A minha Portela Onde eu vi Você passar Senti meu coração Apressado Todo meu corpo Tomado Minha alegria Voltar Não posso Definir Aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o que? Foi um rio Que passou Em minha vida E meu coração Se deixou levar Foi um rio Que passou Em minha vida E meu coração Se deixou levar Salve, salve a Portela Agora Eu fui fazer Um samba Em hominagem A natada Malandragem Que conheço De outros carnavais Eu fui a Lapa E perdi a viagem E aquela tal Malandragem Não existe Mais Agora Já não é normal O que dá Malandro Regular Profissional Malandro Com aparato De malandro Oficial Malandro Candidato A malandro Federal Malandro Com retrato Na coluna Social Malandro Com contrato Com gravata E capital Que nunca Se dá mal Mas o malandro Pra valer Não espalha Aposentua Na valha Tem mulher E filho E tralha E tal Diz E as mais línguas Que ele até Trabalha Mora lá longe Chacoalha No trem Da central Eu fui fazer Um samba Em hominagem A natada Malandragem Que conheço De outros carnavais Eu fui a Lapa E perdi a viagem Que aquela Tal Malandragem Não existe Mais Agora Já não é Normal O que dá De malandro Revolvar Profissional Malandro Com aparato De malandro Oficial Malandro Candidato A malandro Federal Malandro Com retrato Na coluna Social Malandro Com contrato Com gravata E capital Que nunca se dá mal Mas o malandro Pra valer Não espalha Aposentou A navalha Tem mulher E filho E tralha E tal Diz E as mais línguas Que ele até Trabalha Mora lá longe Chacoalha No trem Da central Diz E as mais línguas Que ele até Trabalha Mora lá longe Chacoalha No trem Da central Beleza Vim Tanta areia Andei Da lua cheia Eu sei Uma saudade Imensa Vagando em verso Eu vim Vestido de setim Na mão direita Rosas Vou levar Olha a lua Mansa Se derramar Ao luar Descansa Meu caminhar Meu olhar Em festa Se fez feliz Lembro da seresta Que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu par Já me fiz A guerra Por não saber Que essa terra Encerra Meu bem querer E jamais termina Meu caminhar Só o amor Ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu par Odeio de roda Um dedo Cansada A moda Eu sei Cansei de ser Sozinha Verso Encantado Faço tréguas Sou mesmo assim Por onde for Quero ser seu par Já me fiz A guerra Por não saber Essa terra Encerra Meu bem querer E jamais termina Meu caminhar Só o amor Ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu par Me leva Me leva Me leva Amor Por onde for Quero ser seu par Aquele partido malandro É água no mar É maré Chiaô Mariaô Maria É água no mar É água no mar É maré Chiaô Mariaô Maria É água no mar É água no mar É maré Chiaô Mariaô Maria É água no mar É água no mar É maré Chiaô Mariaô Maria Contam que toda tristeza que vem da Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candela lumia pra gente contar Um dia morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amarelinas eram gotas de luar Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro o vento que rola das palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De emanjar e o mestre valente varreia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou embora Pro reino que encontra os tesouros De meia senhora desfia colares e conchas Pra vida passar e deixa o olhar pros veleiros Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi Iberamar Foi Iberamar quem chamou Foi Iberamar Foi Iberamar Foi Iberamar Foi Iberamar quem chamou Foi Iberamar É água no mar É água no mar É Marestiaú Mariaú Maria É água no mar É água no mar É Marestiaú Mariaú Que manda pra mandando É água no mar É água no mar É maré cheia, ô, maré, ô, maré Clara Nunes, obrigado Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de bamba Estrego a quem mereça usar Mas quando, quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de bamba E trego a quem mereça usar Eu vou ficar Meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final, final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido Você que tá aí no sofá Levanta pra cantar bonito com a gente Vem! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente samba Mas quando, quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba E trego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final, final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Aquela energia positiva pra cima vai! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba Samba pra gente sambar Não há Nascido no subúrbio e nos melhores vias Votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia eu me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país O pá de anel no dedo e dedo na viola Sorriu e parecia mesmo ser feliz Vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou Que falta lhe confesso que ainda hoje faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ou me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais um velho pra tirar o medo Mais uma vontade que ficou pra trás E eu sem ter mais E eu sem ter maldade E eu sem ter maldade E eu sem ter maldade Toquei de mal com Deus por me levar no bar E assim crescendo eu fui criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o pam-pam-pam da esquina Em toda brincadeira, em briga, em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já Canta comigo, velho Ê, vida voa Vai no tempo, vai Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo-se um dia e me machuca o verso E o meu medo maior a espelho se quebrar Meu medo maior a espelho se quebrar Meu medo maior a espelho se quebrar Aí eles fizeram assim, ó Paulo César Pinheiro e João Nogueira Além dessas duas que eu acabei de cantar Eles dois fizeram mais essa assim, ó Quer ver? Quando eu olho o meu olho além do espelho Tem alguém que me olha e não sou eu Vive dentro do meu olho vermelho É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre me olhou e protegeu Assim como meu olho dá conselho Quando eu olho no olhar de um filho meu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar sem seu desejo Assim como meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora no cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda a imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa repetida Um pedaço de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se meu pai foi espelho em minha vida Quero ser pro meu filho espelho seu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E o meu medo maior A espelho se quebrar E o meu medo maior A espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá, vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito de contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui Eu vim de lá, vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pesar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pesar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito de contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pesar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pesar nesse chão Faz aquele sonzinho maneiro, manter esse partido alto Cadê? Cadê o restante? Não, 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 não Aí, é... Aí, é... E Dona Ivone Lara era uma grande imperiana E de lá do império, talvez vem um dos maiores intérpretes de samba E da nossa música popular brasileira Eu falo do nosso querido e saudoso Roberto Ribeiro E todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas pra despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas pra despertei Por cima do mar eu naveguei Não encontrei o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas pra despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas pra despertei A vida que eu sonhei Eu também já fui rei Mas pra despertei Mas pra despertei Mas pra despertei Que beleza, hein? Se o teu choro já não toca Meu bandolim, diz que minha voz sufoca Teu violão, abrocharam-se as cordas E assim, desafina E pobre das rimas, da nossa canção Hoje somos folha morta, metais Em surtina, fechada a cortina Vazio o salão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma só nota Já nos esgota E o show perde a razão Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Logo, logo assim que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava sem, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar E ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Vou falar em nada Que é meu Encontrei um anel Que você esqueceu E diz aí Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado Só você e eu E diz aí Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado Só você e eu Só você e eu Só você e eu Logo, logo assim que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Quem sabe canta comigo Vem Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado Só você e eu 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 O meu lugar É caminho de ogunhação Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar O meu lugar É cercado de luta e suor E esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vajor, Virajá O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira Madureira O meu lugar É caminho de ogunhação Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vajor, Virajá O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 Ah, meu lugar A saudade me faz me lembrar Dos amores que eu tive por lá É difícil esquecer Um doce lugar Difícil é saber terminar Madureira 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 Em cada esquina um pagode um bar Madureira Madureira E uma festinha até pode fazer No grupo dezenas, centenas, milhar Pelos sete lados eu vou te cercar Em Madureira Em Madureira É Madureira É Madureira Descobri que te amo demais Descobri em você Minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Pra ganhar seu amor Fiz mais de um lugar Fui a xingar de um bom capoeira Ter rasteira na sua emoção Seu coração Fiz o reino Fui a beira de um rio E você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer A vida A vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão A minha paixão A minha paixão adormecida Teu amor Teu amor Meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Teu olhar uma luz que clareia Meu caminho tão qual Lua cheia Lua cheia Eu nem posso pensar em te perder Ai de mim se esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto penar Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer Na vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração Aréia A minha paixão adormecida A minha paixão adormecida A minha paixão adormecida Vai daquele partido agudo Não pense que meu coração é de papel Não brinque com meu interior Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Mas camarão Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Olha não brinque Com meu interior Camarão que dorme Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Mas camarão Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não quero que o nosso amor Acabe assim Com coração Com coração quando o homem é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão Também dá castigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão Também dá castigo Não veja o meu sentimento Não veja o meu sentimento Com destem Enquanto o bem existiu O mal tem cura A pedra é muito forte A pedra é muito forte Mas tem um porém Meu bem A água tanto bate Até que cura A pedra é muito forte Mas tem um porém Meu bem A água tanto bate Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu ser Camarão que dorme Camarão que dorme E a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Mas camarão Camarão que dorme E a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã Hoje é dia da caça Amanhã do caçador O dia é dia da caça Amanhã do caçador Salve, salve meu amigo Zeca Pagodinho, um forte abraço, querido A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum desfavor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber desistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir Perseverá, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem A gente tem coragem A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé A gente precisa ter fé E nunca reclamar dor Sempre de pé Mesmo existindo algum dissabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverá, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir Perseverá, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem O que ela quer da gente é coragem O que ela quer da gente é coragem Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias, uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia A caipirinha, água de coco A cervejinha Pé na areia, água de coco A cervejinha, água de coco Pé na areia, água de coco Pé na areia, água de coco Vamos amor Vamos amor Vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias, uma história de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar De pé na areia, a caipirinha Água de coco, cervejinha, pé na areia Água de coco, beira do mar, beira do mar, beira do mar E pé na areia, a capirinha Água de coco, cervejinha, pé na areia Água de coco, beira do mar Pé na areia, a capirinha Água de coco, cervejinha, pé na areia Água de coco, beira do mar Obrigado, gente, Bradesco e Seguros, muito obrigado Obrigado, Riachuelo, obrigado aos músicos Obrigado a toda a equipe técnica aqui presente Chora, não vou ligar, não vou ligar Chegou a hora, faz-me apagar Pode chorar, pode chorar Mas chora, chora, não vou ligar Não vou ligar, chegou a hora, faz-me apagar Pode chorar, pode chorar É, o teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar O teu sofrer O teu penar Você pagou contraição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou contraição A quem sempre lhe deu a mão Mas chora, chora Não vou ligar, não vou ligar Chegou a hora, chegou a hora, faz-me apagar Você pagou com traição a quem sempre me deu a mão Você pagou com traição a quem sempre me deu Eu vou festejar, vou festejar o teu sofrer O teu penar você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Que beleza! A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição Samba, se liga, tem que sambar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Amor, você pode provar Mas deixa, vem ver O povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Meu samba tem muito axé É bem dizer, é escuro o som do tantam Tem samba até de manhã Pra curar o desamor e a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de área O samba não quer parar Na hora do fã, meu samba é ruim de aturar Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca sambou, levanta Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Amor, você pode provar Mas deixa, vem ver Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Amor, você pode provar Faz um lá maior A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será? Será? Que eu serei o dono dessa festa? Um rei No meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Bevei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto uma olhada eu carrego meu patuá Eu levei Bevei o meu samba pra mãe de santo rezar Quanto uma olhada eu carrego meu patuá Acredito, acredito ser o mais valente Nesta luta do rochego com o mar E com o ar É hoje o dia Dia de quem? Da alegria É E a tristeza Nem pode pensar em chegar E diga, espero meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga, espero meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Faz aquele sol menor Menos Ela podia esquecer de Gonzaguinha, né? Gonzaguinha não podia falar E a vida E a vida o que é de gala, meu irmão? Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é honrada no mundo É uma gota, é um tempo Que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino Seja errada Ninguém quer a morte Só saúde, canta aí Só saúde e sorte Vai E a pergunta roda E a cabeça agita Porque eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida É bonito e é bonita Diz no vovó junto comigo, vem Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor Será? Mas isso não impede que eu repita É o quê? É o quê? É bonita É bonito e é bonito Simbora a gente viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor Será? Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Mas é bonita É bonita e é bonita Mas é bonita É bonita e é bonita Obrigado, gente Um beijo pra vocês